Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 890 dividido por 6. Quanto que dá? Antes da gente continuar, se você apoia essa iniciativa, clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, 890 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor. Isso significa que nós vamos dividir em 6 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Neste caso, a tabuada do 6. Vamos recordar a tabuada do 6. 0 vezes 6 é nenhuma vez 6. Então dá 0. 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes 6 é 6 a mais, dá 12. 3 vezes 6 é 18, professor. E 4 vezes 6 é 24. 5 vezes 6 dá 30. E 6 vezes 6? Aí é 36, professor. 7 vezes 6 dá 42. 8 vezes 6 dá 48. E 9 vezes 6 dá 54. Galera, agora que a gente já recordou a tabuada do 6, vamos começar a divisão. Começamos olhando para o 8. Como o 8 é maior do que 6, já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 6 dá um produto mais próximo de 8 sem passar? Professor, é o 1. Porque 1 vezes 6 dá 6. Muito bem. 2 vezes 6 dá 12 que passa de 8. Então ficamos com 1. Escrevemos 1 no quociente. 1 vezes 6 dá 6. Escrevo 6 abaixo do 8 e realizo uma subtração. 8 tira 6 dá 2. Até porque 6 mais 2 dá 8. Veja, 6, 7, 8. 6 mais 2 dá 8. Então, 8 menos 6 dá 2. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Esse 9 aqui. Forma-se qual o número? Formou-se o número 29. Então a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 6 dá um produto mais próximo de 29 sem passar? Professor, 5 vezes 6 dá 30, professor. Só que passa. Não pode passar. Então vamos ficar com 4, professor. Exatamente. Escrevemos 4 no quociente. 4 vezes 6 dá 24. Escrevo 24 abaixo do 29 e realizo uma subtração. Professor, 29 menos 24. Eu não sei quanto que dá. Vamos completar o 24 até chegar no 29. 24, 25, 26, 27, 28, 29. 24 mais 5 dá 29. Então 29 menos 24 dá 5. Entendi, professor. É muito fácil assim. Ótimo. Pratique. Depois de uma subtração, o que a gente faz? Professor, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Qual o algarismo é esse? É o 0, professor. Qual o número que se forma? 50. Professor, então a gente agora faz a perguntinha, né? Exatamente. Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 6 dá um produto mais próximo de 50 sem passar? Professor, estou vendo que 9 vezes 6 dá 54 que passa. 8 vezes 6 dá 48. Então a gente fica com 8, né, professor? Exatamente. Escrevemos 8 no quociente. 8 vezes 6 dá 48. Escrevo 48 abaixo do 50 e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. 50 tira 48, fica 2. Até porque 48 mais 2 dá 50, né? Exatamente. Professor, não temos mais algarismos para baixar. O que isso significa? Significa que se você estiver procurando o quociente e o resto, o quociente é 148 e o resto é 2. Por exemplo, se você tiver que dividir 890 livros igualmente para 6 escolas, cada escola receberá 148 livros e haverá uma sobra de 2 livros, porque 2 livros tu não pode dividir igualmente para 6 escolas. Entendi, professor. E se eu quiser fazer uma divisão completa? Aí você vai colocar a vírgula aqui no quociente e como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o 0. Forma-se qual número, então? O 20. Aí a gente faz a perguntinha, né, professor? Qual o número de 0 a 9 que vezes 6 dá um produto mais próximo de 20 sem passar? Professor, perceba na tabuada que é o 3, professor. 3 vezes 6 dá 18. Muito bem. Escrevemos 3 no quociente. 3 vezes 6 é 18. Escrevo 18 abaixo do 20 e realizo uma subtração. 20 menos 18 dá 2, professor. Até porque 18 mais 2 dá 20. Ok. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como já colocamos a vírgula, a gente vai baixar o 0. Formou-se o 20 de novo, professor. Qual o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 20? Professor, vai ser o 3 de novo. Exatamente. 3 vezes 6 dá 18. A gente escreveria o 18 abaixo do 20. Ia sobrar 2. E a gente ia continuar com esse processo, né? A gente disse que esse resultado é uma dízima periódica. Ia sempre ficar se repetindo. 3, 3, 3, 3, 3. Então, a gente pode até dizer que 890 dividido por 6 dá... 148,333 infinitos algarismos 3 na representação desse resultado. Muito legal, professor. Acho que entendi tudo direitinho. Então, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você quiser treinar mais um pouco, sugiro que você faça a seguinte divisão. 625 dividido por 6. Quanto que dá? Se você aprendeu mesmo, deixe um comentário com a resposta dessa divisão aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus